Música Meu Jesus, eu creio que está Estás no Santíssimo Sacramento Meu Jesus, eu creio que estás realmente No Santíssimo Sacramento Meu Jesus, eu vos amo acima de tudo E minha alma suspira com voz Meu Jesus, eu vos amo acima de tudo E minha alma suspira com voz Meu Jesus, não posso agora recebê-los No Santíssimo Sacramento Vem de ao menos Espiritualmente Ao meu coração Ao meu coração Meu Jesus, eu vos amo acima de tudo E minha alma suspira com voz Meu Jesus, eu vos amo acima de tudo E minha alma suspira com voz Abraço-me convosco Tudo me convosco Como se já estivesse aqui comigo Abraço-me convosco Abraço-me convosco Tudo me convosco Abraço-me convosco Não permitais Que eu me separe de vós Não permitais Que eu me separe de vós E que eu quem foi